Foi por ela que todo mundo gritou. Eu acho que foi por ela. Vem aqui, Juliette! O Brasil, aqui é para o Brasil, anunciando ela. Juliette! Nossa! Gostou, amor? Nossa, amiga, como está linda. Essa make está linda. E essa bolsa está linda. Você veio de bonita, né? De gata, inspirada em Shakespeare, em sonhos, em tudo que é muito bonito e merece ser celebrada. Nossa, mas está muito linda. Essa luva deu um tchan nesse look. Quem fez isso, Alúcio? Leandro Porto. Mas isso aqui é um Valentino? Valentino. Elas conhecem, elas são velhas. Elas conhecem. Viu que eu bati o olho e já sabia. Ju, essa foi relação com a moda desde sempre ou depois da fama? Eu sempre tive bom gosto, mas assim, abrir a mente para essa moda como forma de comunicação, algo mais assim, é depois da fama. Mas assim, sempre tive bom gosto. Está maravilhosa. Obrigada. Você estranhou, assim, depois de toda a mudança da sua vida, por exemplo, é um investimento também, né? Quando a gente vê, a gente vai comprar um look um pouco mais caro, sabe da importância disso. Deu um estranhamento? Muito. Eu sofro até hoje, assim, faço assim, meu Deus! Mas assim, a gente tem que entender que é um investimento, que é todo um imaginário que está por trás disso. Quando o público olha um artista, que é como eu estou agora, eu sou. As pessoas gostam de sonhar, gostam de visualizar coisas lindas e, então, eu vejo isso como um investimento. E esse é o segundo ano ou já veio mais vezes? Segundo ano. Lembra que eu vim de Cacto ano passado? Leandro! Bem Rainha dos Cactos. Eu amei de ver de Rainha dos Cactos. Hoje eu estou bem Shakespeare, romântica, sonhadora, lúdica. E por que você tem sonhado, hein, Juliette? Eu sonho com o meu novo EP, que vai sair. Não, não é isso? Eu sonho não, nem tomo com isso. Quando que vai sair esse EP? A gente está trabalhando nele. Depois do Carnaval, a gente vai dar o gás. E falando em Carnaval, onde vai ser seu Carnaval? Carnaval de Juliette, qual é a programação? Eu vou rodar o Brasil, vou fazer São Paulo, dois blocos, um domingo, um dia 20, bloco do chá domingo. Eu vou fazer o maior bloco do mundo, que é o Galo da Madrugada, lá em Pernambuco. E vou fazer dia 20 o bloco Forrozinho, com Mariana Aydá, em São Paulo também. E depois eu vou farrar bem muito, quero ir para Salvador, Rio de Janeiro. Isso! Quero o... uau! Vai ser tudo, então, hein? Vai. Deus quiser. Carnaval de Juliette entregando tudo. A gente vai ficar acompanhando. Eu vou com você. Bora embora, então, bora. Ai, eu vou... Meu Carnaval é esse final de semana, começa aqui. Amanhã eu vou dar um... O marido também vai, a gente vai dar uma puladinha. Tu não era assim, não. Tu mudasse. Tu não era assim, não. Tu tá quieta? Tu tá quieta? A Fernanda sempre foi assim. Quietinha? Quietinha, não. Ah, então ela tá dizendo que vai ser só esse final de semana, ela disse. É que depois eu vou viajar para a Bahia, mas não vou para o Carnaval ficar mais quietinha. Depois eu volto para os campeãs. Vida de casada, né? A gente se encontra nasce campeãs, que eu também vou. Eu também vou. Obrigada. Obrigada a vocês. Estão lindas. Cheiro. Cheiro. É muito linda, né? Cheiro. Olha, gente, que princesa. E eu acho que...